Boa noite, sejam bem-vindos, vamos chegando, aproveitem este momento para chamar os seus amigos, para chamar a sua equipe, chamar o pessoal de RH da sua empresa, sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente. Para quem ainda não me conhece, eu sou Tati Neder, sou especialista em desenvolvimento humano e organizacional há 24 anos e atuo com indivíduos, grupos e equipes, sendo que com indivíduos atuo no coaching de carreira e no coaching executivo e com equipes na construção de ambientes de trabalho de alta performance e seguros psicologicamente. Enquanto vocês vão chegando, vão chamando os seus amigos, vão chamando a equipe, vão chamando o pessoal de recursos humanos da sua empresa para estar aqui com a gente, eu vou contar também um pouquinho aqui do que me motivou a fazer esta série de lives. hoje nós estamos na quinta live, então deste programa de lives, em que quando ano passado, em novembro de 2023, eu me deparei com a publicação do Ministério da Saúde da nova classificação de doenças do trabalho. Nesta nova classificação, nesta nova lista, foram incluídas 165 novas patologias nesta lista. Então doenças que foram reconhecidas como doenças que têm o seu gatilho acionado no ambiente de trabalho. E quando eu me deparei com esta informação, eu fiquei bastante preocupada com isso porque eu vejo o ambiente de trabalho como um local, o trabalho em si, ele faz parte da identidade do ser humano, dessa construção de identidade do ser humano. E é um fator extremamente importante para todo ser humano. Então ele não deve ser um local de adoecimento e é um local onde muitas pessoas estão adoecendo. E eu pensando nisso e me deparando com esse cenário que me deixou bastante preocupada, eu pensei em trazer então uma série de lives para que a gente possa debater sobre ambiente de trabalho seguro psicologicamente e como que este ambiente que é seguro psicologicamente ele é um ambiente produtivo. Então ele é bom para os negócios, é bom para os trabalhadores e para a sociedade de modo geral. Na primeira e na segunda live, eu trouxe este tema do ponto de vista do direito. Então eu trouxe o doutor Cleiton Silveira e ele é um advogado trabalhista. Então nós fizemos esse bate-papo com ele. Na terceira live, eu trouxe a doutora Priscila Zamprono, que ela é médica do trabalho. Então olhamos para as patologias do trabalho, para como construir um ambiente de trabalho seguro psicologicamente, saudável, produtivo, do ponto de vista da medicina do trabalho. Semana passada nós estivemos com a Dorothy Bermudes. Então a Dorothy Bermudes, ela é psicóloga clínica e nos trouxe essa visão em relação à psicologia clínica, do adoecimento e também como a gente faz essa construção desse ambiente. E hoje nós teremos com a gente a Carla Andrade. Carla, ela é gerente de treinamento e desenvolvimento e ela vai trazer uma visão para a gente desse olhar, desse ambiente de uma profissional que tem uma vasta experiência em recursos humanos e trabalha em treinamento e desenvolvimento e também é consultora de carreira. Então vou chamar a Carla para entrar aqui com a gente. Olá, boa noite! Olá, boa noite! Obrigada, Carla, por você ter aceito o convite, por estar aqui comigo hoje e com todos que estão aqui junto com a gente. Seja muito bem-vinda! Eu que agradeço, Tati. Muito feliz aí com a sua iniciativa, muito feliz com o convite. É uma honra para mim poder contribuir com esse tema que eu também tenho muito carinho, muita identificação. Então só tenho a te agradecer pelo convite. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu gostaria de te convidar para que você pudesse se apresentar para quem ainda não te conhece. Conta um pouquinho de você. Eu já conheço bastante. Por isso, Tati, amei. Sim, verdade. Um bate-papo aqui, pessoal. Verdade, Tati. Bom, eu sou profissional da área de recursos humanos. Eu tenho cerca de 20 anos de experiência em atuações generalistas e especialistas em empresas de vários segmentos, tecnologia, saúde, publicidade. E tenho cerca de seis anos, estou atuando há cerca de seis anos como consultora de carreira e recolocação profissional, aproveitando aí a minha bagagem para poder direcionar as carreiras de diversos profissionais, de diversas faixas etárias. E é algo que me deixa realmente muito feliz em poder construir junto a carreira dos profissionais. É algo que eu gosto demais. E atualmente, eu estou como gerente de treinamento e desenvolvimento em uma empresa de tecnologia, uma multinacional americana, que se chama TV Cinex. Eu ia até puxar, se ela não contar, vou contar um pouquinho, porque é bem interessante, né? Que a Carla tem uma experiência significativa em empresas multinacionais e com times multiculturais. Até falei para ela, vamos puxar um pouquinho aqui para a gente aprender sobre isso, né? Se tem diferença, se não tem diferença, enfim. Eu queria convidar todos que estão aqui com a gente a participar desse espaço, da gente construir esse espaço juntos. É um espaço realmente de colaboração, né? Então, se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem fazer algum comentário, eu vou tentar ler todos, tá bom? Sim. O Paulo já está colocando aqui, ó. Eu vi o Paulo. É, Paulo. É, Paulo. Calícias, orgulho, sucesso garantido. Por isso que eu chamei ela aqui, viu, Paulo? Senão nem ia convidar. Obrigada, gente. Eu vou ficar emocionada agora. Não, é sério mesmo. Só tenho a agradecer aí o convite, Tati. E só aproveitar antes da gente iniciar, contar para o pessoal como a gente se conheceu, né? Lá atrás, nós trabalhamos juntas, né? Então, trabalhamos juntas na Ericsson. E foi uma... Foi muito bom. Foi uma época muito boa que a gente pôde desenvolver diversos projetos aí, até multiculturais também, naquela fase lá em 2007. Sim, 2007. Eu ia falar, conta d'água. Não conta. Não. Conta, conta, conta. E desde 2007 que a gente se conheceu na Ericsson. Então, como a Carla muito bem colocou, né? Fizemos diversos projetos juntas. E não nos separamos mais, né? Nos tornamos amigas e também parceiras. Então, muito obrigada, Carla. Isso mesmo. Um grande presente que eu ganhei lá na Ericsson. Cara, eu estava contando, assim, um pouquinho, né? Do que que me motivou a fazer, então, esses programas de live, né? Que eu tenho feito todas as terças, às 20 horas. Trazendo sempre um profissional convidado. Para trazer um ponto de vista de uma área específica, né? Ou de um segmento, ou de uma área de atuação. Então, eu contei um pouquinho lá no início, né? Que nós já tivemos o advogado trabalhista, já tivemos médica do trabalho, psicóloga clínica. Hoje estamos com você. Depois a gente tem também outros convidados que eu vou contar um pouquinho no final. Como que, então, essa... E isso, né, foi ocasionado em função dessa nova lista que tem, então, a classificação de doenças do trabalho do Ministério da Saúde. Que tem, então, 165 novas patologias incluídas nessa lista. Então, isso foi o que me gerou, assim, um impacto muito grande e me trouxe, né? Para esse momento que nós estamos de fazer essas lives. Então, pensando um pouco nessa linha, né? Dessa classificação de doenças do trabalho. Como que isso, né? Como é que essa classificação, ela se alinha às tendências globais. No sentido de reconhecer, né? E abordar essas questões que estão relacionadas. E aqui eu vou focar, né? Que essas 165 patologias não foram apenas relacionadas à saúde mental. Mas eu vou focar a da saúde mental. Que é a nossa área de atuação, né? Então, como é que essa visão global, né? Ela traz em relação a impacto. Ela traz em relação a abordagens. Em questões que a gente pode aqui trabalhar no Brasil. No ambiente de trabalho. Bom, eu considero que foi um grande avanço, né? Até demorado, mas enfim, um grande avanço do Ministério do Trabalho. Reconhecer doenças. Reconhecer uma diversa gama de doenças, como você mencionou. Como doenças do trabalho. Porque a gente passa cerca de 8, às vezes 10, 12 horas no nosso ambiente de trabalho. E se esse ambiente de trabalho não é leve. Ele é cheio de questões críticas. Que a gente considera como um ambiente tóxico. De pressões. Pressões até desumanas. De tratamentos desumanos. Ou a própria, às vezes, natureza da atividade do trabalho. Acabam provocando o adoecimento das pessoas. Então, eu acho que nada mais justo do que identificar esse reconhecimento do Ministério do Trabalho. Como doenças que, infelizmente, podem ser incapacitantes. Então, burnout, síndrome do pânico. Elas podem ser muito incapacitantes. Deixar o profissional querer, muitas vezes, sair. Fugir daquilo que é a causa do seu adoecimento. Sim, com certeza. Carly, quais são as implicações práticas que você percebe? Tanto para os profissionais de recursos humanos. E aqui, falando das mais diversas pilares que a gente tem em recursos humanos. E para os líderes. Esses líderes de equipe. Ao lidar com colaboradores que apresentem, então, essas condições reconhecidas agora, né? Como doenças do trabalho. Como burnout. Como síndrome de ansiedade. O estresse ocupacional. Ao ter essa identificação. Quais são as implicações práticas? Eu considero que a primeira implicação prática que o líder precisa tomar. Atitude, prática. Seria comunicar o profissional de recursos humanos que o atende. Seja o gerente de recursos humanos, o business partner. O profissional que o atende. Então, se ele começa a identificar alguns sinais. Como, por exemplo, adoecimentos frequentes. A pessoa apresenta dois atestados na semana. Uma pessoa que tinha muita energia. Começa, de repente, a estar mais apagadinha. Mais tristinha. Menos falante. Então, alterações no comportamento dos profissionais da equipe daquele líder. Aí é o momento dele já se aproximar da área de recursos humanos. E juntos procurarem entender o que pode estar acontecendo. E aí, eu acrescento algo que é assim. Quando um profissional sente confiança no líder e no RH. Ou em um deles. Ele vai se aproximar e ele vai se abrir. Mas é um processo. Para chegar a esse nível. É um longo processo. Por acaso, você tem algum case que você poderia contar para a gente? De algum profissional que teve essa questão? E o que aconteceu? Como foi esse processo que você menciona? Sim, sim. Bom que você perguntou sobre isso, Tati. Porque eu tenho uma história. Que foi uma história bem delicada. Que aconteceu quando eu estava numa empresa do segmento de saúde. Mais próximo ao final de 2022. Era um profissional da área de treinamento técnico. Então, a função dele era dar treinamento técnico dos equipamentos que a empresa fabricava. E ele precisava viajar com muita frequência. A função dele exigia viagens frequentes. E viagens longas para fora do país. Então, ele ficava, às vezes, uma semana na Colômbia. Duas semanas no Peru. E nem sempre era em capitais. Então, a função de treinamento técnico era uma função bem estressante. Ele já tinha tido anteriormente alguns episódios de ansiedade generalizada. E de situações um pouco tensas que ele já havia vivido. E aí, antes de embarcar para uma dessas viagens que ele tinha. Era um domingo à noite. Ele não conseguiu sair de casa. Ele teve sintomas mesmo de síndrome do pânico. Ele começou a ter palpitações. Suor frio. E medo. Uma sensação incapacitante de medo. Que o impediu de sair da casa dele. Por sorte, ele não morava sozinho. Ele morava ainda com a mãe dele. E ele não foi. Ele conseguiu mandar uma mensagem para o gestor dele. Dizendo que ele não tinha condições de saúde para fazer aquela viagem. Isso foi no domingo à noite. Logo, no final da tarde da segunda-feira. Ou terça-feira, se eu não me engano. Ele entrou em contato comigo. A gente tinha um canal muito aberto. Uma empresa pequena. Uma empresa que propiciava com que todos se conhecessem. E ele tinha um canal muito aberto comigo. Ele me procurou. Disse que ele precisava falar um tema muito complicado e confidencial comigo. Então, já pediu a confidencialidade logo de cara. Acho que isso é essencial. E confiou em mim. E eu tive a escuta. Eu ouvi o que estava se passando com aquela pessoa naquele momento. E aí ele me contou que ele estava sendo medicado. E passou até a lista dos medicamentos que ele estava tomando. Eram medicamentos bem pesados. Ele estava passando por um psiquiatra. E fazia terapia também. E ele já me apresentou, de primeiro momento, um atestado de 14 dias. E 14 dias é o prazo máximo, né? Antes de chegar aí ao afastamento pelo INSS. Então, ele apresentou esses de 14 dias. E eu falei pra ele. Descanse. Cuide da sua saúde física e mental. E tome o seu tempo. O tempo que for necessário pra sua recuperação. Agradeço por ter confiado em mim. Por ter me contado. E pode ficar tranquilo que vamos manter o sigilo. Porque o receio dele era a gente também, né? Por acaso, assim, comentar com outros colegas. E ficar aquela coisa indelicada. De alguém vir. Ai, ele está afastado. Não. Ninguém soube. A gente conseguiu manter um sigilo bem poderoso aí. Que eu considero que foi poderoso. Nesse momento. Então, não falamos para as pessoas. Só a diretora que precisou saber, né? E o próprio líder dele. Muito bom, Carla. Assim, é interessante, né? A gente ouvir uma história. Porque, às vezes, a gente está aqui conversando. E não tem a dimensão, né? Do quão real que são essas situações, né? Então, é muito interessante ouvir essa história. E qual foi o desenrolar dessa história? Você pode contar um pouco pra gente? Posso, posso sim. Despertei a curiosidade aí, né? É? Como é que foi, né? Como que isso aconteceu? Bom, passado o período, né? Que foi antes aí do INSS. Um pouquinho antes, ele já me apresentou um outro atestado mais longo. Né? E aí, eu precisei entrar em contato com ele. E lembrá-lo, porque eu não sei nem se ele estava ciente disso, né? Que acima de 15 dias, o profissional já entrava com o afastamento pelo INSS. Ele teria que passar por uma perícia com o médico do trabalho. As perícias ainda, naquela época, estavam com um atraso bem grande, né? Por conta ainda da Covid, de tudo isso. Os peritos do trabalho não estavam agendando com agilidade, né? E eu informei a ele também a questão do salário dele, né? Que se ele estava ciente, que também ia ser pago pelo INSS, mas só após a perícia. E que ele poderia ter uma perda significativa nos ganhos dele, enfim. Eu quis alertar, né? Sobretudo, pra que ele soubesse de tudo isso, né? E aí, informei a ele sobre isso. Ele falou que estava ciente, que tinha total consciência disso, mas que ele queria, de fato, também se cuidar, né? E aí, ele veio também com já uma questão que ele queria sair da empresa. Que ele entendia que a natureza da atividade dele não iria mudar. Ele ia precisar continuar, ele teria que continuar viajando frequentemente, né? E uma outra possibilidade que ele viu foi continuar exercitando a mesma função, porém num hospital. Num hospital, ele não precisaria fazer essas viagens, né? Então, seria um trabalho mais... Um ambiente mais controlado, no horário das 9 às 18, sem viagens. E ele entendeu que seria melhor pra ele naquele momento, né? Depois que ele estivesse bom. E aí, o que eu falei pra ele? Pedir pra ele pensar, né? Porque ia ser uma mudança significativa, né? E a gente sabe que, em algumas vezes, quando estamos passando por alguma questão delicada, seja burnout, síndrome do pânico ou depressão, a gente tem uma tendência de um comportamento de fugir, né? De fugir daquilo que está causando a nossa dor, né? Então, eu quis que ele pensasse seriamente, tomasse... Fizesse uma reflexão, se não era um comportamento de fuga, né? Ou se, de fato, era uma decisão consciente, né? Que ele tinha realmente refletido sobre isso. Porque ia ser uma mudança significativa na vida dele. E ele... Eu dei esse tempo também pra ele pensar, né? Ele voltou depois de uns dois dias. E ele falou, Carla, realmente eu pensei. É isso que eu quero mesmo. Eu gostaria que a empresa fizesse um acordo comigo, né? Por conta dos anos que eu tenho de trabalho, né? De contribuição da empresa. E aí eu envolvi o jurídico e a gente teve autorização também pra fazer esse acordo de trabalho, né? Ou seja, ele foi demitido, né? E resgatou um percentual, né? Do fundo de garantia que ele tinha. Enfim, teve alguns direitos aí que ele pôde utilizar, né? E eu mantive contato com ele. Depois sei que ele se recolocou nesse hospital que ele já estava, né? Intencionando e estava feliz. Então isso foi muito bom, muito importante. Saber que o desfecho foi positivo nesse sentido. Ele melhorou, né? Depois de seguir com o tratamento, de fazer terapia, de fazer atividade física, que é algo que, assim, muitas vezes não se fala. Mas é essencial, né? Pra recuperar os nossos níveis de serotonina, de adrenalina. E no começo, Tati, ele não tinha vontade. Ele sempre foi uma pessoa que adorava fazer atividade física. Mas quando ele entrou, né? No processo de burnout, ele não tinha ânimo nem pra sair de casa, né? E ele não conseguia se exercitar. Aí, aos poucos, depois que o medicamento começou a fazer efeito, os medicamentos, né? Aí, sim, ele começou a ter ânimo e voltou a treinar. E voltou. Nossa, é super importante. Atividade física, é. Até, né, assim, psiquiatra, psicólogo. Eles costumam, inclusive, fazer essa indicação. Porque tem uma questão química importante, né? No nosso organismo. Nossa, que interessante. Que história interessante. E quando eu escuto aqui essa história, né? Eu penso, assim, da importância, né? Desse líder, né? E da sua posição enquanto, né? Profissional de recursos humanos. Pra que esse profissional tenha se sentido à vontade, né? De ligar pra esse líder e falar o que estava acontecendo. Entrar em contato com você e contar também, né? O que estava acontecendo com ele. E aí, eu não tenho como não perguntar, né? Você lá, enquanto, então, profissional de recursos humanos. E que conta pra gente todo esse cenário em que esse profissional que está em sofrimento. E que a gente sabe que há uma barreira, né? Quando a gente fala de questões de saúde mental. Ainda há uma barreira muito grande. Na vida pessoal, a gente imagina, então, no profissional, né? Do profissional se sentir a vontade de levar isso pra sua empresa. Muitos escondem por muitos anos. Né? E até chegarem no fundo do poço mesmo. E aí, quando não tem saída, é que a empresa fica sabendo, né? Ou, às vezes, até pedem demissão sem nem a empresa saber. É. Exatamente. Além de outros casos em que as pessoas são demitidas por baixa performance. É. E a empresa nem imagina que essa queda de performance é porque essa pessoa, esse profissional, estava com uma questão de saúde mental que não relatou, né? Então, não tinha também o que ela fazer. Você pode contar pra gente, e aí, não só especificamente nessa empresa, mas ao longo da sua carreira, né? Ações que você recomenda, né? Em que os profissionais de recursos humanos e os líderes podem adotar pra criar este ambiente, né? De forma tal que os profissionais se sintam seguros, à vontade de procurar o seu líder, de procurar os recursos humanos, nessas questões mais delicadas, eu diria. Pra pedir uma ajuda, ou pra pedir uma contribuição. Sim. Eu acredito que, assim, não tem tanta receita de bolo, né? Claro, as áreas de recursos humanos fazem, promovem conscientização, palestras, treinamentos, né? Pra liderança sobre saúde mental. Mas eu considero, Tati, pelas experiências que eu vivi, que isso passa muito por cada um, né? É muito individual. É pelo autoconhecimento que os líderes têm e pelo conhecimento que eles têm dos membros da sua equipe. Proximidade, né? Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas como que eu vou conseguir ser próximo se eu tenho 15 pessoas abaixo de mim? Você não teve, né? Você consegue, sim. Existem técnicas de gerenciamento do tempo que dá pra você, sei lá, almoçar com as pessoas, marcar as reuniões de avaliação de desempenho. E nessas reuniões você começar a perceber algumas coisas, algumas questões, né? Mas eu considero que passa muito também pela personalidade, pelo interesse, né? A gente sabe que, infelizmente, tem gestores que não se interessam pelo tema. Ou porque tem receio mesmo, não sabem como lidar. Então, pode ser o despreparo, o medo, né? É a dificuldade mesmo de lidar, né? De falar de sentimentos. A gente não foi ensinado nas escolas, né? Ninguém ensinou a gente a falar sobre sentimentos, né? Então, é tudo muito difícil. Tanto a pessoa que tá sofrendo contar, confiar no líder, confiar que não vai ter represálias, confiar que não vai ser demitida. É muito difícil, né? Você precisa pensar e repensar se faz sentido pra você naquele momento, qual é o momento, né? E se o seu líder tem essa habilidade de escuta ativa, de percepção, que eu considero, Tati, que isso é muito difícil de ensinar, né? Eu acho que isso passa por características mesmo de personalidade, né? Eu tive um líder em uma das empresas que eu trabalhei, que tinha essas habilidades aí de percepção, assim. Era incrível. Era incrível. E faz a diferença. Faz muito a diferença dentro das equipes. Legal. Ótimo. Eu tenho uma máxima, assim, na vida, né? Que pra mim tudo é aprendizado e treinamento. Tudo? Então, eu acho que tudo que você trouxe pra gente é super importante, né? Super. E o que eu diria é ter esse olhar de aprendizado, né? Como você falou da escuta ativa, né? Não é fácil, não é fácil. Mas é possível treinar. E aí requer pra gente. Não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. E precisa praticar que nem o exercício na atividade física. Porque tem isso. A gente fala de se exercitar imediatamente e vem em corpo, né? Sim. A gente não pensa em cabeça. Não pensa em exercitar a mente. O que fazer, né? Exato. E é super importante. É fundamental. E faz parte do nosso processo, né? De crescimento, de aprendizado. Cara, me ocorreu aqui uma outra questão. Eu queria, antes de colocá-la, queria agradecer a todos que estão aqui presentes com a gente. Que vocês escolheram estar aqui com a gente. E gostaria de reforçar o convite para que, caso vocês tenham perguntas que gostariam de fazer à Carla. Ou que queiram compartilhar alguma experiência, fiquem à vontade de escrever no chat. Tá bom? Carla, a pergunta que me ocorreu foi numa outra cadeira, né? Que você também ocupa, que é a cadeira de, então, consultora de carreira. Você falou que você está há seis anos. Sim, há cerca de seis anos. Atuando também, em paralelo, como consultora de carreira e recolocação profissional. Nessa cadeira, então, em que você está há seis anos. Você percebeu, recentemente, que a busca por estes profissionais, então, que procuram o seu trabalho. Tem crescido no sentido de uma busca que ela veio gerada de um processo de burnout. De uma síndrome de ansiedade. De um estresse ocupacional. E que esse, então, foi o motivo do pedido de demissão ou de algum cenário que leve esse profissional a buscar um outro caminho na carreira dele? Muito boa essa sua pergunta, Tati. E eu tenho percebido, sim, um aumento na procura de profissionais que chegaram até mim. buscando recolocação profissional, porque tiveram alguns episódios aí de burnout, de síndrome do pânico. Mobilizados por ambientes de trabalho ou características das atividades que são extremamente estressantes e que não querem mais isso. Então, é muito interessante essa procura. Eu vejo que, cada vez mais, os profissionais de diferentes gerações buscam atuar numa empresa com a qual eles se identifiquem. Se identifiquem com a cultura. Se identifiquem com o propósito daquela empresa. E isso está muito frequente. Eu vejo que, após a pandemia, isso provocou essa reflexão nas pessoas. Então, eu posso fazer, eu sou uma profissional excelente, que eu posso, uma reflexão que muitos fizeram, eu posso atuar num ambiente melhor. Eu posso buscar empresas diferentes. E houve, sim, um aumento na procura por consultoria de carreira e recolocação profissional, buscando aliviar também, em paralelo, e sair desses ambientes mais estressantes. Certo. Tem algum case para contar? Eu adoro ouvir o histórico. Olha lá! Tem um case fresquinho, sim, de uma profissional que atuou por bastante tempo em empresas do segmento de publicidade, que eu atuei também e sei que são ambientes, assim, desorganizados, com profissionais com egos enormes, né? E que têm bastante dificuldade de seguir o que a gente fala como a cartilha da gestão, da boa gestão. Tudo para ontem, prazos que são curtíssimos. E essa profissional relatou que, infelizmente, teve que trabalhar por muitos anos com burnout, com sintomas de burnout, fazendo acompanhamento médico, psicológico e psiquiátrico. E ela realmente não aguenta mais. E ela quer mudar, né? Ela sabe que ela tem muito a agregar, então ela quer mudar de segmento profissional. Ah, de segmento. De segmento profissional. Ela quer fazer uma mudança mesmo de área, com algumas coisas com as quais ela já trabalhou e ela quer reforçar mais aí no currículo dela, então eu vou ajudá-la a se posicionar, né? Aí no LinkedIn, de forma a colocar as áreas de interesse dela, né? As áreas que vão de encontro aos objetivos e ao propósito dela. E aí ela entendeu também, né? Que alguns ambientes são propícios, né? Pra muito estresse e ela não quer mais continuar nesses ambientes, nesses segmentos, né? E falando de segmentos mesmo, porque a gente sabe que tem alguns segmentos que são muito críticos, né? Que são... A natureza da função é estressante. E se você quer continuar, você sabe que você vai ter que lidar com isso pro resto da sua vida, né? Então, vamos falar assim, o ambiente hospitalar, emergência de hospital. Que é o ambiente mais estressante que, né? Emergência. Eu ia trazer exatamente esse exemplo. Eu ia falar hospital, né? É um ambiente que já tem pesquisas que dizem que ele é um ambiente que ele propicia, né? Esse cenário. E curiosamente, acho que você nem sabe, No meu trabalho de conclusão de curso, né? Lá na faculdade de psicologia, eu fiz sobre estresse em médicos da rede pública. Nossa, muito legal. Então, estudei exatamente esse cenário. E é exatamente isso. É o ambiente mais propício. Mais propício. E aí é interessante até também que nas residências médicas, eles colocam os médicos pra serem testados, né? Nesses ambientes, né? E aí é a hora da verdade, né? Quem continua e quem quer sair, porque é bem crítico mesmo. A hora da verdade. É. Mas tem muitas pessoas que gostam, né? Que lidam com o estresse de uma maneira positiva, né? De uma maneira, assim, propulsora pra fazer mais coisas, pra aprender mais, e pra prestar um melhor atendimento aos pacientes, né? Então, vai de pessoa pra pessoa, né? Eu acho que, assim, não tem receita de bolo, né? Tem gente que adora trabalhar em ambiente de pronto-socorro, né? Ou até de UTI, porque UTI também é estressante, né? No mesmo dia, N coisas podem acontecer, né? Sim. É interessante que a teoria da segurança psicológica, do ponto de vista, né? Da doutora Amy Edmondson, que é uma professora também lá de Harvard, ela surge de um estudo, então, do estudo dela, né? De pesquisa do doutorado, em um cenário hospitalar. Ela percebe, ela se dá conta disso, né? Desse ambiente, do impacto desse ambiente, que é seguro ou não seguro psicologicamente, nas equipes. Então, por que que algumas equipes, elas tinham alta performance, e outras não tinham alta performance? E daí ela percebe, em algum momento, que a equipe tinha, né? Então, mais erros que eram informados do que a equipe de baixa performance. E daí, então, ela percebe que, na verdade, não é porque essa equipe comete mais erros, mas ela fala sobre eles e, o que eu falei lá no começo, ela aprende. Essa equipe aprende com os erros. E daí, então, surge o conceito, a teoria da visão, né? Dela. Muito interessante isso, Tati. E também desafiador, né? Porque eu percebo que também a nossa base educacional, lá atrás, não faz com que a gente queira aprender com os nossos erros, né? O erro é visto como algo ruim e que tem que ser punido. Ai, não comete mais isso, né? Não erre mais, né? Se você errar, você vai apanhar. Então, tem uma cultura de que o erro é ruim e que ele deve ser punido. E isso faz a gente ter medo de errar. Muito medo de errar. E vem da base, vem da base, né? Assim, com sete anos, oito anos, o que a gente aprende nas escolas? Você não pode errar, você tem que prestar atenção, né? Não tô dizendo que não tem que prestar atenção, mas é a cultura do medo, né? A prova, a prova é aterrorizante, né? É aterrorizante. As crianças ficam sem dormir, já pequenininhas, né? Com medo, porque não pode tirar menos do que oito, né? Exato, exato. Muito bem colocado, muito bem colocado. Você tinha comentado, você falou uma frase, né? Que ficou aqui na minha cabeça, né? Da cartilha do líder, você falou. É, cartilha do líder. Alguns seguem, outros não seguem a cartilha do líder. Isso ficou aqui martelando na minha cabeça, a cartilha do líder. E aí, pensando no case que você trouxe, né? De 2022, se eu não estou enganada. Isso, né? Então, pensando nesse case, né? Em que esse profissional, ele se sentiu à vontade de procurar o líder, se sentiu à vontade de procurar, né? Você que estava lá no papel de recursos humanos. Pensando nisso, né? Qual que é o papel dos recursos humanos, né? Em relação ao desenvolvimento do líder, em relação a essa cartilha de liderança. Porque eu entendo que você provavelmente tenha feito algum trabalho nessa empresa que tenha também colaborado, né? Para esse desfecho. Claro, para esse desfecho. Não sei se eu estou certa. Sim, tá sim, Tati. Eu concordo também com você na questão de que a gente tem que ter essa cultura de aprendizagem, né? Que a gente precisa estar sempre aprendendo. Então, eu sempre incentivo a oferecer, então, treinamentos, conscientização aos gestores. Então, quando você me pergunta o que o RH deve oferecer, continuar oferecendo ou oferecer de uma forma diferente, né? A conscientização dos gestores sobre a importância da saúde mental. Deles próprios, porque qualquer um de nós está sujeito a sofrer de alguma questão de saúde mental, depressão, síndrome do pânico, burnout, pode acontecer com qualquer um de nós. E algumas características de personalidade também são mais... Levam as pessoas a terem... Desenvolverem mais essas questões de saúde mental, né? Então, pessoas muito racionais, pessoas que não vivenciam as suas emoções, têm uma tendência grande a terem alguns episódios também dessas questões de saúde mental. E eu considero que a educação, ela nunca pode ser parada. separada, né? A gente tem que estar o tempo inteiro buscando novas formas de treinar a liderança, né? Então, tem outro conceito que a gente chama na área de recursos humanos, que é a cultura de aprender eternamente, né? O termo em inglês, lifelong learning, né? A gente tem que estar a vida inteira aprendendo, né? Por quê? Nós somos eternos aprendizes. A gente... Não adianta achar que a gente sabe tudo de todos os temas. Não somos, né? Nenhum líder sabe. E a gente tem que partir desse pressuposto, né? A empresa que eu estou hoje tem uma cultura muito forte de treinamento em diversos temas. De preparar os líderes para escuta ativa, para entender, né? Os seus profissionais, para fazer avaliações de desempenho bem feitas, né? Não só pro forma. Sim! Não só para cumprir tabela, né? Avaliação de fato bem feita. É uma vez ao ano, né? Não. Ninguém mais tem leis. Nem lembra o feedback, né? Nem lembra o feedback das ações que foram realizadas pelos indivíduos, né? Então, o ideal é que a gente tenha uma prática aí de até quatro, né? Quatro reuniões, uma a cada quarta, era a cada trimestre, né? Com os funcionários para falar sobre as metas do desempenho e também as metas de desenvolvimento de carreira, né? Onde eu quero chegar, como o meu gestor pode... O que o gestor pode fazer para me apoiar, né? Nesse crescimento. Ótimo, ótimo. E aí, lá no comecinho, né? Eu falei assim, ah, deixa eu contar também que a Carla tem uma vasta experiência em multinacionais e com equipes multiculturales, né? Porque às vezes a gente trabalha em empresa multinacional, não necessariamente tem esse contato porque você está numa base específica, né? E aí, eu queria ouvir um pouquinho, né? De você em relação a essa questão dessas equipes multiculturales, né? Se você, na sua experiência, né? Se você percebe alguma diferença quando a gente fala, né? Em termos de relacionamentos, em termos de posicionamento, de equipes que estão todos dentro da mesma cultura, cultura, né? Neste caso, estão me referindo à cultura nacional, então, tem só brasileiros, enfim. E equipes que você tem como... formado, de fato, como equipe, pessoas profissionais de diversas nacionalidades. Você percebe alguma diferença? Quais são as oportunidades? Quais são os desafios dessas equipes? Percebo, sim. Oportunidades, nós temos muitas, né? De conviver com pessoas diferentes. Então, seja aprender sobre uma comida que é específica da Colômbia, que é específica do México, ou até uma palavra também, porque ambos, os dois países falam o mesmo idioma que é o espanhol, mas tem palavras diferentes para dizer a mesma coisa, né? Então, isso é interessante. Mas eu concordo que precisa ter uma mentalidade mesmo de abertura, né? Uma mentalidade de abertura a conhecer culturas novas, a se colocar no lugar do outro, a entender o que, às vezes, aqui no Brasil é super tranquilo, em outras culturas não é, é sinal de desrespeito, né? Então, eu percebo, hoje eu trabalho numa equipe super global, né? Então, com pessoas da Europa, da Ásia, da América Latina, e os asiáticos, né? Particularmente, eles têm uma cultura de muito, um forte respeito às hierarquias. Então, por exemplo, se tiver uma mesma reunião de trabalho, gerentes e diretores, o gerente, muitas vezes, ele não vai se posicionar porque tem um diretor. Então, o gerente oriental, ele não vai se posicionar porque tem um diretor na mesma reunião. ele vai esperar que o diretor fale porque é a hierarquia, o diretor está acima, né? Do gerente. Então, é ele que deve ter a palavra naquele momento. E isso pode ser, às vezes, mal interpretado porque a gente pode pensar, poxa, mas ele não vai falar nada? Ele, às vezes, não concorda com a opinião? Ele não vai se manifestar? Pega mal para a cultura dele, né? Pega mal. E a gente tem um instrumento, né? Na empresa que eu trabalho hoje que se chama Globesmart. é uma ferramenta bem interessante que ela identifica como as culturas, né? Se comportam em relação à comunicação, em relação à forma de trabalho, se é de uma maneira mais colaborativa ou mais independente, essa questão de hierarquias, né? Então, isso aparece bastante e é uma ferramenta que a gente utiliza num dos nossos treinamentos para facilitar o trabalho, né? Com pessoas de culturas bem diversas. Nossa, que interessante. E interessante que a empresa tenha esse olhar, né? De utilizar essa ferramenta, de fazer essa leitura, né? E aí, quando você fala que é uma empresa que tem um foco, um olhar muito grande em relação a esse treinamento, eu passo a entender, né? Quando você conta dessa ferramenta, apesar de não conhecer, né? De forma perto, né? Não conheço pertinho a empresa, né? Conheço através da Carla. É muito interessante, muito interessante esse cuidado, né? Esse olhar, porque a gente pode fazer, né? Como você comentou, a gente pode incorrer interpretações que não são, né? Que não correspondem à realidade. Sim. Então, é super interessante. E rotular, né? E às vezes, sem querer, sem perceber, rotular os profissionais, né? Sendo que o que está pesando naquele momento é um componente cultural muito forte. Exato. Exato. E aí, voltamos, né? Para a questão do aprendizado, né? Seja a empresa aprender, né? Seja os próprios profissionais, os próprios profissionais aprenderem com as culturas diversas, né? Entre eles. E voltamos também para algo que você falou lá no começo, né? Do interesse, né? De ter interesse em conhecer, né? A cultura, de conhecer questões relacionadas a comportamento, a comunicação, né? Super importante isso. Nossa, que legal. A abertura, né? A abertura, interesse. A abertura. Exato. Exato. E como é que as áreas, né? De treinamento e desenvolvimento que você já trabalhou, então, aqui falando, né? De empresas de uma forma geral, né? Podem integrar medidas medidas de treinamento, né? Medidas como você muito bem colocou, por exemplo, né? De trabalhar essa estrutura ativa, de trabalhar essa cartilha, né? Dos líderes, né? De forma eficaz na cultura organizacional. Sim, eu considero que a parceria com as áreas de negócio e com as áreas de recursos humanos. Porque eu tô colocando áreas de recursos humanos separada da área de treinamento, né? Pensando um pouco na empresa que eu atuo hoje, que é uma estrutura separada. Separada, mas o tempo inteiro conversando, né? Porque, pra que eu possa desenvolver uma ferramenta interessante para os líderes de negócio, eu preciso entender por meio dos RHs o que que os líderes de negócio estão buscando. Seja competências técnicas, né? Então, fazer de fato um levantamento de necessidades de treinamento que a gente usava lá atrás, mas que ainda existe, né? Mas por meio das áreas de recursos humanos. Então, uma parceria superfrequente com a área de recursos humanos, né? Que em algumas empresas o treinamento está dentro da área de recursos humanos e em outras funciona assim como um centro de excelência, né? Um centro de expertise. Então, dentro da empresa que eu atuo hoje, a gente tem as áreas de remuneração e benefícios, as áreas de treinamento e desenvolvimento e recrutamento e seleção funcionando dentro desse centro de excelência. Então, são áreas especialistas que desenvolvem o que é de mais interessante e estratégico dentro do ponto de vista de treinamento, do ponto de vista de recrutamento e seleção. Define políticas e práticas mesmo do que será mais relevante. Mas até para que a gente possa construir, falando de treinamento, a gente tem que entender. Entender o que as pessoas estão passando, quais são os temas críticos desse momento, né? que os líderes querem entender melhor. Então, um tema interessante que eu venho percebendo, Tati, é a questão da diversidade e inclusão, né? Então, diversidade e inclusão de tudo, né? De raças, de etnias, de faixas etárias, de formas de pensamento, né? Pessoas com deficiência, neurodiversidade, né? O que é neurodiversidade? Traduzindo um pouquinho. É a questão de autista, os autismos, os autistas, né? As pessoas com autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia. Então, é um conjunto, né? De doenças, enfim, que a gente consegue integrar no ambiente de trabalho, né? Que as pessoas conseguem trabalhar, conseguem muito, né? Basta a gente saber, o RH, saber onde colocá-las. Porque falando, de quais habilidades os autistas possuem. Os autistas possuem uma altíssima capacidade de concentração, de foco, né? Aquela hiperconcentração que eles têm e que eles poderiam trabalhar em atividades bem rotineiras, atividades que eles, por exemplo, que você tem que verificar erros, né? Atividades de programação dentro da área de tecnologia, né? Então, são atividades nas quais eles normalmente se saem muito bem. Em contrapartida, eles têm uma dificuldade de lidar com relacionamento interpessoal. E aí, é o que a gente precisa preparar a liderança em como receber, né? Não taxar a pessoa como estranho. Ele não é estranho. Ele tem uma dificuldade e cabe a nós socializá-lo, incluí-lo. E até mesmo entender, né? Como lidar, né? Com esses profissionais de forma que ele possa também ter o potencial dele, né? Sendo usado e sendo, assim, despertado, né? Eu diria. Isso também é super importante. É, essencial, né? É essencial. Ele se sentir, de fato, incluído. Porque a gente sabe que, infelizmente, a sociedade tem essa questão de excluir pôs diferentes, né? E cabe a nós como líderes das empresas, profissionais de recursos humanos, gestores, que a gente tem uma gama de pessoas aqui presentes na live que são da área de recursos humanos ou de outras áreas e são líderes, né? Do negócio. Se sensibilizar e incluir, né? E fazer essa inclusão de quem pensa diferente, de quem tem comportamentos diferentes e saber extrair o melhor de cada indivíduo, de cada profissional. Sim, perfeito. E falando, né, de treinamento, falando desse trabalho, né, de aprendizado, de trazer também a prática, né? Tendo esse olhar, né, da área de treinamento e desenvolvimento, o que que você indica, né, pra monitorar e avaliar a eficácia, né, desses programas ou dessas medidas ao longo do tempo? Além das avaliações, né, imediatas que a gente faz, avaliação de eficácia, avaliação de reação, né, logo após o treinamento, eu considero que é conversar mesmo com os líderes, três, quatro meses, depois que o treinamento foi realizado, e perguntar, fazer essa pergunta mesmo, você percebe que os seus funcionários conseguiram aprender esse conteúdo, como é que eles estão se comportando, entender do ponto de vista do líder, né, se de fato a mudança foi implementada com sucesso e a prática, né, porque, de novo, é aquilo que a gente falou no início, é treinar, mas é praticar, né, qualquer habilidade, ela só, ela só entra no nosso cérebro depois de 21 dias de prática, né, então, a gente tem vários livros que falam sobre isso, e nós sabemos disso, né, Tati, que a gente precisa praticar a mudança e a incorporação de um hábito, né, então, seja um hábito saudável de alimentação, seja um hábito da prática de exercícios, meditação, que muita gente às vezes tem dificuldade, fala, ah, mas eu não consigo, eu escuto aquilo ali, eu não entro, não entra em mim, eu fico só pensando, 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 uma hora você vai dormir, né, você vai, aquilo vai te acalmar, e se você praticar por, no mínimo, 21 dias, então, vai começando aos pouquinhos, vai aos pouquinhos, aquilo vai entrando no seu cérebro, e você vai incorporar esses hábitos, como tudo na vida. Perfeito, perfeito, muito bom. A gente está aqui, já chegando ao final da live, parece que a live voa, né? Passou super rápido. Não passou? Passou. A gente nem vê o tempo, você não presta atenção aqui, a gente cai, e nem percebe, né? Queria agradecer mais uma vez a você, né, por ter aceito o meu convite, de estar aqui comigo, agradecer por toda a experiência que você trouxe para a gente, né, todos os seus cases, a sua visão, que é super importante, que enriqueceu demais, né, a nossa noite aqui. E queria também aproveitar para convidar todos que estão aqui presentes, para, não na próxima terça-feira, que é terça-feira de carnaval, mas na outra, no dia 20 de fevereiro, eu estarei aqui com a Flávia Sakaia, Flávia, ela é design gráfica e artista visual, e nós vamos bater um papo sobre como criar esse ambiente, né, de trabalho seguro em ambientes que precisam, né, da criatividade ou em processos criativos, e hoje em dia são todos os ambientes, né, a gente não vive mais no ambiente de trabalho que a gente tinha lá atrás. Então venha participar, vai ser uma conversa também bem interessante, assim como foi hoje. Carlinha Alpes, solta isso. Estou lendo aqui, gente. Super fã. Super obrigada, gente. E se você quiser deixar alguma dica aí final, uma frase final, antes da gente cair. Sim, sim. Primeiro agradecer novamente a você, Tati, pelo convite de participar dessa live, de contribuir, de trocar. Agradecer as pessoas que entraram aqui, amigos, amigos de trabalho, amigos do coração. Agradecer a todos, familiares também. E, assim, deixar um recado final aí pra vocês continuarem aprendendo a vida inteira, né? Nós somos eternos aprendizes. Muito bom. Muito obrigada mais uma vez. Carla, muito obrigada a todos que estão aqui com a gente mais uma vez. Espero encontrá-los, então, no dia 20 de fevereiro, às 20 horas, aqui também. Tá bom? Obrigada. Boa noite a todos. Nada, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. E aí